Eu Conheço Meu Pai. Livro Oficial de Neville Goddard, lançado no ano de 1960. Para adquirir o e-book e audiobook legendado, com o conteúdo completo, clique no link que está na descrição deste vídeo. Capítulo 6. Circuncisão. A circuncisão, é a operação que remove o véu, que esconde a cabeça da criação. O ato físico nada tem a ver com o ato espiritual. O mundo inteiro poderia ser fisicamente circuncidado, e ainda assim permanecer impuro e cego, como líder dos cegos. Os espiritualmente circuncidados, tiveram o véu das trevas removido, e sabem que são Cristo, a luz do mundo. Deixe-me agora realizar a operação espiritual em você, leitor. Este ato é realizado no oitavo dia após o nascimento. Oito. Porque oito é a figura que não tem começo nem fim. Além disso, os antigos simbolizavam o oitavo numeral, como o invólucro ou o véu, dentro e atrás do qual estava enterrado o mistério da criação. Assim, o segredo da operação no oitavo dia, está de acordo com a natureza do ato, que é revelar o eterno chefe da criação, aquele algo imutável no qual todas as coisas começam e terminam, e permanece seu eu eterno, quando todas as coisas deixam de existir. Esse algo misterioso, é a sua consciência de ser. Neste momento você está consciente de ser, mas está consciente de ser alguém. Esse alguém é o véu que esconde o ser que você realmente é. Você primeiro está consciente de ser, então você está consciente de ser homem. Depois que o véu do homem é colocado sobre o seu eu sem face, você se torna consciente de ser um membro de uma certa raça, nação, família, credo, etc. O véu a ser levantado na circuncisão espiritual, é o véu do homem. Mas antes disso poder ser feito, você deve cortar as adesões de raça, nação, família e assim por diante. Em Cristo não há grego nem judeu, escravo nem livre, homem nem mulher. Você deve deixar pai, mãe, irmão e me seguir. Para conseguir isso, você deve parar de se identificar com essas divisões, tornando-se indiferente a tais reivindicações. A indiferença é a faca que corta. O sentimento é o laço que une. Quando você puder olhar para o homem como uma grande irmandade sem distinção de raça, credo ou cor, então você saberá que cortou essas adesões. Com esses laços cortados, tudo o que agora o separa de seu verdadeiro ser, é sua crença de que você é homem. Para remover este último véu, você deve abandonar sua concepção de si mesmo como homem, reconhecendo-se apenas como o ser. Em vez da consciência de, eu sou um homem, que haja apenas, eu sou, sem face, consciência sem forma. Então, desvendado e acordado, você declarará e saberá, que eu sou é Deus, e além de mim, esta consciência, não há Deus. Este mistério é contado na história bíblica de Jesus lavando os pés de seus discípulos. Está registrado que Jesus deixou de lado suas vestes, pegou uma toalha e se cingiu. Depois de lavar os pés dos discípulos, enxugou-os com a toalha com que estava cingido. Pedro protestou e foi informado de que, a menos que seus pés fossem lavados, ele não teria parte com Jesus. Pedro respondeu, O bom senso diria ao leitor, que um homem não está completamente limpo, só porque seus pés foram lavados. Portanto, ele deveria descartar essa história, ou procurar seu significado oculto. Cada história da Bíblia é um drama psicológico que ocorre na consciência do homem, e isso não é exceção. Esta lavagem dos pés dos discípulos, é a história mística da circuncisão espiritual, ou a revelação dos segredos do Senhor. Jesus é chamado de Senhor. Dizem a você que o nome do Senhor é eu sou, Jesus. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Isaías capítulo 42, versículo 8 Jesus está cingido com uma toalha, portanto, seus segredos estão ocultos. Jesus ou Senhor, simboliza sua consciência de ser, cujos segredos estão ocultos pela toalha, consciência do homem. O pé simboliza o entendimento, andar em seus passos, em seu entendimento, que deve ser lavado pelo Senhor, consciência de todas as crenças humanas ou concepções de si mesmo. À medida que a toalha é retirada para secar os pés, os segredos do Senhor são revelados. Resumindo, a remoção da crença de que você é homem, revela sua consciência como o chefe da criação. O homem é o prepúcio que esconde a cabeça da criação. Eu sou o Senhor oculto pelo véu do homem. Capítulo 7 Crucificação e Ressurreição Os eventos da Crucificação e Ressurreição, estão tão entrelaçados que devem ser explicados juntos, pois um determina o outro. Este mistério é simbolizado na Terra, nos rituais da Sexta-feira Santa e da Páscoa. Você observou que esses dias não são fixos, mas mudam de ano para ano. Eles caem, em qualquer lugar, desde a última semana de março, até a última semana de abril. O dia é determinado desta maneira. O primeiro domingo após a lua cheia em Ares, é comemorado como Páscoa. Ares começa no dia 21 de março, e marca o início da primavera. Esta data móvel, deve dizer ao observador para procurar alguma interpretação, diferente daquela que lhe foi dada. Visto da Terra, o Sol em sua passagem norte, aparece na estação da primavera do ano, para cruzar a linha imaginária chamada Equador. Assim é dito, pelo místico, ser crucificado, ou crucificado para que o homem possa viver. Eles notaram que logo após esse evento, toda a natureza começou a se levantar, ou ressuscitar de seu longo sono invernal. Portanto, concluíram que essa perturbação da natureza nessa época do ano, se devia diretamente a essa travessia. Assim, eles acreditavam que o filho devia ter derramado seu sangue na Páscoa. Se essas datas marcassem a morte e ressurreição de Jesus, elas seriam fixadas como todos os outros eventos históricos, mas não é o caso. No entanto, essas datas simbolizam a morte e a ressurreição do Senhor, mas esse Senhor é a sua consciência de ser. Como a primavera é a época do ano em que milhões de sementes, que durante todo o inverno ficaram enterradas no solo, repentinamente tornam-se visíveis para que o homem possa viver, e porque o drama místico da crucificação e ressurreição, está na natureza dessa mudança anual, é comemorado nesta estação da primavera do ano, mas na verdade está ocorrendo a cada momento. O ser crucificado é a nossa consciência de ser. A cruz é a sua concepção de si mesmo. A ressurreição é a elevação à visibilidade dessa concepção de si mesmo. Longe de ser um dia de luto, a sexta-feira santa deveria ser um dia de alegria, pois não pode haver ressurreição sem crucificação. A coisa a ser ressuscitada, no seu caso, é aquilo que você deseja ser. Para fazer isso, você deve sentir-se a coisa desejada. Você deve sentir que, eu sou isso, pois, eu sou a ressurreição e a vida. Sim, eu sou, sua consciência de ser, é o poder que ressuscita e torna vivo aquilo que você tem consciência de ser. Dois concordarão em tocar em qualquer coisa, e eu a estabelecerei na terra. Os dois concordantes são você, sua consciência, e a coisa desejada, aquilo que você decidiu ser, ao se tornar consciente disso. Quando este acordo é alcançado, a crucificação é concluída. Dois se cruzaram ou se crucificaram um ao outro. Eu sou e aquilo, a coisa desejada, se uniram. Eu sou agora pregado na forma disso. O prego que o prende na cruz, é o prego do sentimento. O casamento místico está agora consumado, e o resultado será o nascimento de um filho, ou a ressurreição de um filho dando testemunho de seu pai. A consciência está ligada àquilo que ela tem consciência de ser. O mundo da expressão, é a criança que confirma essa união. No dia em que você deixar de estar consciente de ser, aquilo que agora está consciente de ser, nesse dia seu filho, ou expressão, morrerá, e retornará ao seio de seu pai, a consciência sem rosto e sem forma. Todas as expressões são o resultado de tais casamentos místicos. Portanto, os padres estão corretos quando dizem que todos os casamentos verdadeiros são feitos no céu, e só podem ser dissolvidos no céu. Mas deixe-me esclarecer esta afirmação dizendo a você que o céu não é uma localidade, é um estado de consciência. O reino dos céus está dentro de você. No céu, consciência. Deus é tocado por aquilo que ele tem consciência de ser. Quem me tocou? Pois percebo que a virtude saiu de mim. No momento em que esse toque, sentimento, ocorre, ocorre um surgimento, ou uma saída de mim para a visibilidade. No dia em que o homem sentir que, eu sou livre, eu sou rico, eu sou forte, Deus, eu sou, é tocado por essas qualidades ou virtudes, e os resultados de tal toque, serão vistos no nascimento ou ressurreição das qualidades sentidas. Pois o homem deve ter uma confirmação visível, de tudo o que ele tem consciência de ser. Agora você saberá porquê, o homem ou manifestação, é sempre feito à imagem de Deus. As imagens em sua consciência se exteriorizam, imagens de tudo o que você está ciente de ser. Eu sou o Senhor, e além de mim não há outro Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida.